Olá, mais uma vez nos encontramos aqui. Você sabe qual a diferença entre o líder e o chefe? Olha, é muito simples. O líder é aquele que conquista, que motiva, que faz com que a sua equipe sonhe os seus sonhos, viva a sua experiência, abrace a ideia, abrace a causa, realmente se apaixone pela empresa, se apaixone pelo projeto. O chefe, ele manda, ordena, ele determina, ele não ouve, ele não dialoga, ele não tem o mínimo de sensibilidade para ver as limitações das pessoas, o talento individual, as habilidades, e ele acaba impondo a sua autoridade, e não conquistando o coração das pessoas. O verdadeiro líder é aquele que sabe valorizar os pontos positivos de cada um, é aquele que sabe como ninguém, talvez, entrar no coração das pessoas. O chefe não quer nem saber disso, afinal de contas, a parte emocional ali no trabalho não tem espaço, não. O líder é aquele que sabe valorizar o desempenho, sabe premiar o esforço de cada um, e sabe também compreender as limitações e as dificuldades de cada ser humano. Afinal de contas, cada um ser humano é individual. Pense nisso! Sucesso sempre! A gente se encontra aqui, em breve!